eu acho que as rosas eu não preciso fazer não, acho que é só as roxas vamos lá, há muito pessoas sejam bem-vindos para o Pune amarela? é, a gente tem que fazer todas amarela a calcinha dela, se vir cá você vai ver a calcinha dessa manhã pega a missão, você está passando direto tem que pegar o negócio ali do lado caralho, de novo lá, lá tchau você também vai ficar meu Deus do céu só que o meu é rosa, você vai ver vem cá vem cá agora é o G, 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 G é isso? é para você escolher a cor da da pega a rosa tem uma missão tem um mapa que chama Punica ah não, não tem não completando completando olha olha a rede tem que pensar na praia? bora delícia olha ainda vai arrumar a rede partiu letão por essa aqui até que está indo rápido mas depende de quantas vão ser a armadura a armadura está mal massa não é se o meu pegou o set todo enxuso não não pegou o set todo eu não pegou o set todo eu não pegou o set todo mas vai ter que fazer aquele ai o que que seu povo posso apertar ó apertar ó e também é para todos para contra e agora agora então a missão lá embaixo que sobrou vamos teleportar para lá a única que sobrou não, aí não onde tem a missão não aqui não passa não ó não passa é lá embaixo que eu estou falando a missão que sobrou lá embaixo tem esse aqui tem esse aqui ó não é a missão de baixo depois ele pega esse ai que é do meio e vai para cima e completou aqui ó deixa eu ver se dá daqui a poção lá de skill point aqui não dá mas aqui ah não dá sim 80% só que aqui dá 6 olha aqui olha aqui olha aqui essa aqui dá 6 é 80% mas dá 6 pontos ela é poção grande de skill point não é bom esse ai vai ter que pegar não vou pegar o negócio mapa que nós já vai fazendo né mas nós estamos usando a gente está com o mapa olha o nome para mim é isso aqui ó E aí e tem uma coca aqui que eu não sei que é uma coisa que é uma visão aqui aqui esse aqui tem completa 80 por cento amor mas nunca completou um 80 por cento é que foi tudo onde que tava na hora de vista e dentro da casa ali depois a setinha que deu ó tem um livrinho aqui ó um de quatro dois três esse aqui já é outro mapa velho mas é difícil Nossa Senhora os mapas esse vai ser o mais chato de fazer é fazer quantos por cento de política você tá e é isso aqui não em em 33 cara tá quanto tá o livrinho cadê onde é que não está o livrinho a gente tem que pegar em vários lugares esse é o primeiro que é o segundo eu acho que eu achei esse meio aqui ó aqui não é ó e cadê onde você não tem aqui não vai lá vem cá dentro é que a casa tem livro eu acho que sim hoje tem não tem não vem e aí você dá uma pé não amor tem um baú porque se for no baú é lá e aí tá aqui ó e aí ó tá vendo aqui ó pega ele aí e aí e agora vem cima ele tem uma cor e uma visão uma para cima pegar a visão e uma cor e aí tem 19 minutos para fazer isso mas já esse é de tempo é o mais chato e é a árvore e aqui é bom para uma árvore e aqui não tem um bicho é isso aqui amor é aqui tem uma visão por aqui ó vem cá aqui ó eu quero para ter um bilhão aqui ó E aí E aí a mão aqui ó o clipe e o outro já tem que pegar lá no mar eu queria ficar só eu achei nunca vai achar falei agora o próximo papel tá aqui ó vamos lá pegar esse é o dois não era é outro papel o dois tá aqui ó o ponto de portar lá para cima para fazer sequência e a porta e hoje já vem cá para fazer as amarelo já já tá fazendo outras missão mano eu tenho uma missão amarela ainda já pega essa missão e o outro livrinho tá aqui ó agora é o terceiro é o terceiro em outro mapa estandes arce arce de bicho o jovem aqui ó o ano que é tá ali para copo eu acho que eu dei e é isso que eu tô fazendo e aí e ela em cima então pode teleportar isso aqui ó e aí vai ter uma corte lá do lado você vai aí você pega ela também e não tinha uma corte ali mais fácil era só matar oito bicho não podia ter feito o que eu vou conversar aqui também tá ruim até hoje eu não tô mas é corcunda e o pessoal em cima vem cá vem cá e que você fez ali, que que a minha não deu? que deu, perdeu f5, ó não, a minha foi diferente Agora A minha foi diferente Aperteu a vicinha? Uhum Só como eu apertei isso e não apareceu mais nada Bora Meu Deus, aqui, você apareceu isso? Apareceu, mãe, vem cá Vem por cima, vem Vou achar o livrinho aqui Porque tem tempo, olha lá Dezoito, dezessete minutos Tem que dar tempo Tá lá no final do mapa ali, ó Aqui, ó Agora só falta mais um Pega essas plantas aqui, ó Quer dizer, esse aqui, ó Mina um aí, camina o outro Tá, cobrou até junto Agora vamos lá no próximo ou não? Aí acabou essa parte chata O último é no Seclash Forest Isso aqui, ó, você viu? Investigar Não, gente, já pegou aí Não pegou não? Não, não Peguei sim Confirma aí Peguei É pegadinho Isso, agora você vai teleportar pro Seclash Forest Aqui, ó Essa aqui Ele é em cima Aí acho que acabou Pelo menos esse dos livrinho Que é o mais chato fazer Pode vir até não dando Ah não, de cavalo é tão errado Agora, ó O N Vamos até ver quantos que a gente tem Eu tô com 34.2 Vamos ver pra quanto que vai Eu tô com 34.2 Eu tô com 35% Deixa eu pegar aqui 1% só Só? Uhum Beleza, agora Não, eu tô com 35% Tá, vamos fazer essa missão aqui Aproveitar que tá aqui Vai ter que teleportar lá embaixo Pra Qual? É Essa aqui? É Moço, tá apertando até o espaço Ai Ai É, vai teleportar do Tati Ah, mas pode usar aquele negócio aqui, tá? Se eu já quiser Aperta o B e o A Bicho lá ativo Bora Bora E vai lá pra lá pegando essa amarela Ah, já achei mesmo Eu já peguei esse aqui, amor Já, né? Já, já era Pode ir, liga Sempre aperto lá Apenas não tem tanta cabeça Sempre Eu já peguei o outro Já perdeu o outro Obviamente Ok Achei O negócio não tá ativo Você não é, cara Tô saindo Aqui, ó Aqui, ó Olha, veio o rosto Ótimo Aqui tem um bicho, ó Deixa eu matar ele Vai ver se é ele Ótimo Aqui tem um bicho Ah, tem um Obelete o arpaio slow. o que é tudo foi andar mora aí para saber o que faz isso não o peito de level o eita porra não sei você tem complexo eu pego lá depois o peito de nada ele tem só depois matou eles que deu o fim de leva queima aí sim não deu não eu completei já peguei vai também ativo negócio e ficar apareceu outra porta para lá e para onde a missão eu deixo o negócio ativo e não se acabeu E aí eu acho aí o meu só bem verde eu voltei de leva disso não tá ativando o meu eu achei mais outro eu não tô pegando estranho o que é o 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 12 horas porque senão amanhã não vai dar tempo e amanhã já deu o 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